Ó, esses são os materiais que eu vou usar, um bastidor, na verdade tem esse bastidor há muito tempo, ele é até velhinho. Tem uns que não tem esse negocinho aqui, ó, vem só essa parte, mas o meu veio isso aqui, dá bom que dá pra regular. E depois que estiver pronto, eu vou disfarçar isso daqui pra não aparecer. Tecido, eu comprei um tecidinho xadrez. Aí aqui os feltro, marrom, bege, laranja, vermelho, azul, verde, amarelo. Eu já fiz o desenho do... já risquei o molde aqui, né, o desenho do ursinho, da coroa. Esses coloridinhos aqui são a bexiga e aqui é o corpinho, a parte mais clara do corpinho. Eu não tenho o desenho do urso, olha, eu peguei... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei um desenho de um ursinho na internet, olha. Eu não tenho molde, então eu desenhei mais ou menos, pode ver que nem tá muito parecido, porque aqui é mais retinho. Então eu fiz o desenho mais ou menos do ursinho, ó. Pracinho, boquinha, a parte clara do corpo, aqui a chupetinha, chupetinha, a coroa e a orelhinha. Na internet vocês acham um molde de ursinho, aí vocês vão adaptando. Pega um ursinho bem facinho, ó, porque é fácil. O corpinho é mais simples, ó. Aí depois vocês só tem que fazer o desenho da coroa, que eu desenhei bem feinho, mas... Orelha e tudo, vocês conseguem fazer. Eu não tenho o lente do molde, nem tenho molde, tá bom? Aqui a gente vai colocar o tecido no bastidor. E esse tecido tem que ficar bem esticadinho. Aí depois a gente vai cortar o excesso aqui. Mas deixa uma bordinha pra colar aqui pra dentro. Agora a gente vai colar essa rebarbinha aqui pra dentro. Vou colar com cola quente mesmo. Antes de montar o ursinho aqui já e deixar no jeito, eu vou costurar primeiro as pecinhas que... Por exemplo, já vou colocar aqui, costurar a barriguinha. Antes de costurar aqui no tecido, eu vou costurar esse aqui primeiro e a boquinha. E os pezinhos que tem... Eu vou fazer ainda as bolinhas dos pezinhos. Aí daqui a pouco eu já mostro como que eu vou colocar aqui, montar aqui. Aqui, eu só vou costurar mesmo com pontos simples. Nossa, deixa eu acertar esse aqui. Tenta, deixa eu acertar esse aqui. Tenta, tá? Agora eu tô alfinetando aqui do jeito que eu quero que fique o ursinho, pra poder costurar. Ó, eu alfinetei o bichinho todo, não deu o espaço aqui pra colocar as bexigas, ficou estranho, ficou muito curto. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer as bexigas separadas, e depois eu colo ali e vejo como que eu vou fazer com essas bexiguinhas. Eu acho que eu vou fazer elas mais cheinhas. Então, eu vou ter que fazer mais uma parte de cada cor pra fazer ela cheia. Aí depois eu vou colocar aqui a coroa. Na coroa eu vou colocar a pérola, meia pérola. E agora eu vou costurar tudo isso daqui. Mas ficou assim por enquanto. Olha, já costurei tudo. Agora eu vou virar ela do outro lado aqui, fazer um cortinho aqui, pra encher com isso daqui, ó. Que eu esqueci o nome, depois eu coloco aí no vídeo pra vocês. Então vamos fazer um cortinho. Vamos tentar, né, sem estragar. Ver se eu consigo pegar aqui. Porque tem que tomar cuidado pra não cortar aqui. E vamos fazer aqui. Vocês tem que prestar atenção aqui, ó. Porque eu fiz esse cortinho aqui, vai dar pra encher a orelhinha. Deixa eu ver. Não, não vai dar pra encher a orelhinha. Então eu vou ter que fazer um cortinho aqui na orelhinha também. Nas mãozinhas e nos pezinhos. Porque eu fechei aqui, tá vendo? Então eu vou ter que fazer um cortinho em cada aqui. Não precisa ser muito grande, é só pra poder colocar o enchimento. Então eu vou ter que fazer um cortinho aqui. Pronto. Eu já fiz os cortes. Agora eu vou fazer, vou encher. Tá vendo? E ele vai ficar meio cheinho assim, ó. E depois que a gente encher, a gente vai costurar, fechar esse buraco aqui e dar uma alinhavada. Ó, vai ficando cheinho, tá vendo? E a gente vai fazer isso no corpinho todo. E agora a gente vai costurar. Não precisa fechar aqui porque depois a gente vai fazer um acabamento aqui atrás. Depois que eu preenchi tudo, ficou assim, ó. Bem gordinho. E aqui eu costurei pra não vazar o enchimento. A coroa eu só colei e coloquei umas meias pérolas. Aí aqui eu cortei esse negócio aqui, ó, pra colocar o nome aqui em cima. Aí eu cortei duas partes. Eu vou deixar esse EVA aqui no meio pra ele ficar mais durinho e depois eu vou encher com enchimento. Aí vai ficar aqui assim, ó, mais ou menos. Depois eu vou ver como que eu vou colar aqui. Ah, e tem as... Ó, as letrinhas eu escrevi no sulfite mesmo. Depois cortei, passei pro feltro e cortei. Aqui eu só colei, eu não costurei porque eu fiquei com preguiça de costurar. É, mas quem quiser bordar aqui, pode bordar. Eu só colei com cola de silicone. E eu fiz as bexiguinhas também. Que é só costurar em volta e encher. Aí depois na hora de montar, eu vou ver se eu coloco aqui assim, ó. Quer ver? Mais ou menos. Eu vou ver ainda como que eu vou fazer, que eu acho que essas bexigas ficou um pouco grande. Essa, mas a bexiga eu vou decidir ainda como eu vou colocar. Mas vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou costurar aqui essa parte e depois eu vou finalizar com vocês. Deixa eu costurar aqui e encher pra mostrar pra vocês. Eu já coloquei o olhinho também. E eu enchi, ó. Achei que ficou um pouquinho cheio demais, mas tudo bem. Agora eu vou colar aqui, ó. Eu vou botar o olhinho também. Se eu for tá com Вид que... Que vai ser bem legal. E aí Eu deixei a linha aqui porque eu ainda vou colocar uma fitinha pra pendurar. Aí eu já aproveito essa linha que sobrou aqui pra costurar. Depois que eu vou colocar o acabamento aqui, aí eu vou colocar um pouquinho mais pra cima pra pegar aqui, ó. Pra segurar mais esse negócio. Porque só com essa cola quente aqui vai cair. Aí as bexiguinhas, eu vou ter que colocar só três. Porque essa daqui ficou muito. As bexiguinhas, eu fiz um fundinho delas também, que eu vou alinhavar aqui pra ela ficar mais enrugadinha assim. E coloca aqui embaixo. Peraí que eu já mostro pra vocês. Olha só, alinhavar aqui, eu cortei um pedacinho de feltro assim, ó. E alinhavar aqui em cima e ficou assim. Aí eu vou colar um pouco... Vou colocar um pouquinho de cola aqui, ó. E colar. Aí aqui, vamos ver como que vai ficar a bexigininha. Colar assim. Depois eu vou pôr as cordinhas aqui, eu vou ter que arrumar alguma coisa pra fazer a cordinha ainda. Vou fazer o nariz. E arrumar a cordinha e já... Aqui eu fiz uma... Já colei o nariz. Aqui eu fiz tipo... Parece um coraçãozinho. Esse daqui vai ser a chupeta. Eu vou colar com cola de silicone. Aí aqui eu fiz tipo uma gota com furinho no meio. Aqui eu vou colar os cordãozinhos com cola de silicone também. E aí E aí E aí Aqui eu colei um cordãozinho, só colei com silicone, aqui eu fiz a chupetinha, um coraçãozinho e uma gota, eu vou colocar uma bolinha aqui em cima pra ficar mais bonitinho. E ficou assim, ó. Eu coloquei um lacinho em cima dos cordões pra dar um acabamento. Agora aqui eu só vou fazer a sobrancelha dele e já acabou. A sobrancelha eu vou fazer com tinta de tecido mesmo. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram não esqueça de dar um like e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.